Na reunião nós fizemos um alinhamento da forma de trabalho como vai ser executada, porque a preocupação nossa, da federação, é com o trabalho bem executado pelos policiais federais. A gente analisa de uma forma curiosa, porque a Polícia Federal que iniciou as investigações e acionou o Ministério Público, Judiciário, e agora nós invertemos um pouco, nós somos os cumpridores daquela ordem judicial, que é o fim, a finalização desse processo. Então, da mesma forma que nós fizemos a execução das investigações, nós agora também estamos preocupados com a execução da ordem judicial, para que seja dado o cumprimento da melhor forma possível, com o mesmo profissionalismo que nós adotamos durante o período das investigações. Com a condição dos policiais, com a longevidade dessas ações, da permanência dele aqui, a preservação do prédio, do dia a dia, dentro do prédio da Polícia Federal, são oferecidos outros serviços da Polícia Federal, que nós não podemos deixar também a qualidade cair, a frequência de outros brasileiros, cidadãos brasileiros que procuram os serviços da Polícia Federal, tem que ser mantido, e os policiais federais têm que estar com disposição permanente, com equipes preparadas para todo tipo de situação que possa acontecer. Qual é o plano? O que você pode dizer sobre o plano, então? Nós vamos, aqui vai ser seguido o padrão que nós já seguimos, de acompanhamento, de manutenção de presos, de preservação dos direitos, das garantias de um preso, lógico que respeitando as peculiaridades por ser um ex-presidente da República. Isso a gente sabe que move sentimentos, tem amores, paixões, escolhas que são feitas nas eleições, Então isso agora é tudo pensado, colocado num pacote, mas sempre integrado ao plano padrão que já é da Polícia Federal. O que você tem em mente da ordem? Existe que, pelo menos em São Paulo, uma preocupação de como isso seria feito, aquela gentilidade que tem em volta do sindicato. De qualquer forma, nós temos que esperar até o prazo que foi delimitado na ordem judicial. A partir daí é que nós vamos discutir as outras possibilidades, mas a Polícia Federal já está preparada também para a situação de não ser cumprida a ordem. Isso aí vai ser discutido também com a defesa, com o judiciário, para executar da melhor forma. De que maneira, presidente, caso não seja cumprida a ordem? Inverte, porque foi dada a possibilidade, pela condição de ex-presidente, dele se apresentar. Caso não se cumpra, a polícia vai ter que ir dar cumprimento à ordem judicial. E é sobre isso que eu estou dizendo. Tem que ser feito da melhor forma, com muita tranquilidade, sem haver confrontos, preservando o preso, preservando os policiais e os brasileiros que possam estar envolvidos ou na defesa ou no ataque, dependendo da condição ideológica dele. Então, tudo isso está sendo considerado por um caso de um plano B. Essa condição pode não ser hoje, né? E aí vem os limites de horário legais também. Nós temos que respeitar a definição do Código de Processo Penal, que é do dia, que vai de seis a seis. Então, nós temos que... só podemos dar cumprimento durante esse horário. Então, tudo isso é considerado quando você... A possibilidade é temporal. Se não houver acordo para apresentação com a defesa até o horário delimitar, 17 horas, vai ser dado o encaminhamento do plano B. E aí, conforme as possibilidades todas. Ninguém vai patrocinar enfrentamentos ou uma indisponibilidade com cidadãos brasileiros. Mas isso, eu acho que até isso pode ser discutido da melhor forma. Há risco para os policiais? Sempre há. No Brasil, nós não podemos... Em outros países, outras nações, toda vez que há um procedimento que pode haver confronto, as instituições têm que se preparar. E o Brasil tem que acostumar a fazer isso também, né? Não é considerar que nós não temos graves crises de terrorismo, grandes ataques ou guerras, que nós não podemos ter uma situação de confronto. Podemos ter, sim. A gente sabe que a situação pode se agravar, mas nem por isso vamos deixar de pensar em executar a ordem judicial. E a pessoa acredita que pode haver uma ação para buscar ele depois que o prazo deve ser? Ou é um novo morado? É uma possibilidade. Está dentro do campo das ilações, mas é uma possibilidade, sim. Ele tem que ouvir até as seis horas, caso ele estivesse em domicílio. Não. Cadê o microfone? Se ele estivesse dentro do sindicato, ele poderia ter feito a qualquer momento. Se considera isso também. Há uma discussão... Aí é uma definição legal do que é domicílio, do que é residência, preservação do domicílio, mas aí é discussão muito teórica, né? O melhor seria a apresentação até as 17 horas. Você vai aumentar o efetivo aqui na superintendência? O efetivo foi uma das preocupações nossas, que motivaram... Uma das preocupações que motivou a nossa vinda aqui é a preservação do efetivo, é estabelecer o quantitativo correto para que o trabalho seja feito de forma bem adequada, bem profissional. E após a prisão, a permanência dele aqui, doutor, ele deve ficar aqui por quanto tempo? Pode ser transferido para onde? Ainda é indefinido o tempo, mas o ambiente já está preparado para recebê-lo. Foi readequado para recebê-lo. Se houver necessidade de buscar o ex-presidente em algum lugar, isso tem que ser mobilizado uma força de segurança também para que não haja esses riscos que o senhor está falando, né? É, todas as possibilidades são avaliadas antes das equipes se deslocarem. Isso aí é um procedimento padrão. Você avalia sempre o local antes de designar a equipe. O atual mandato de prisão fica valendo depois do horário em que o juiz estabeleceu para que ele se entregasse? Ou é preciso que o juiz emita um outro mandato, no entendimento de vocês? Não, a decisão é muito clara. É um mandato de prisão com a possibilidade de apresentação até um horário pré-estabelecido. Então isso é muito tranquilo. Não cumprir o horário para apresentação é um mandato de prisão comum, como qualquer outro. Amanhã pode ser cumprido esse mandato também? Pois não. Por causa das paixões que o presidente Lula desperta contra e a favor, vocês cogitam não manter o serviço de passaporte aqui na superintendência depois que ele chegar? Não. Essa foi outra das nossas preocupações aqui com o superintendente da superintendência do Paraná. Foi de manter todos os serviços com o ambiente normal para que não seja prejudicado nem os policiais nem os cidadãos que buscam o serviço da Polícia Federal. Mas vai haver um esquema de segurança especial já que as pessoas podem entrar no prédio? Não, já está em andamento um procedimento diferenciado. É porque nós temos que atender a imprensa tem que informar a sociedade então o conjunto de providências que a Polícia Federal tem que tomar é enorme como executor dessa ordem judicial. O tipo de procedimento que está iniciado para o serviço de segurança? Nós temos aqui vários ambientes em que as pessoas entram e saem frequentam os prédios nossos buscam os nossos serviços e isso tem que ser mantido. Tem outras delegacias que funcionam aqui então tem toda a sorte de serviços da Polícia Federal que são dados encaminhamentos nesse prédio então nós temos que preocupar com isso. Foi uma surpresa o dado nesse momento? Para a Federação dos Policiais Federais foi a nossa avaliação é que apesar de ter os ritos legais terem sido seguidos nós vimos alguma celeridade nos procedimentos padrão que o TRF4 vinha adotando. No caso a ausência do relator original foi o substituto que tomou a decisão por ele e o TRF não vinha fazendo isso. Então foi a única surpresa para nós mas todo o rito processual na nossa avaliação foi seguido. Essa celeridade é positiva ou negativa? Tem alguns aspectos é positivo e outros negativo mas não no aspecto processual eu digo no aspecto policial para dar cumprimento à execução a gente tem que estar preparado tem que estar cientificado de tudo para que tudo transcorra da melhor forma possível e a celeridade é lógico em um dado momento pode ser entendido como um movimento de atropelo isso o brasileiro pode avaliar não tem acontecido mas de qualquer forma para as providências policiais o ideal seria que fosse no tempo que a gente estava prevendo que era aguardar o relator original e todas as providências que a gente vinha analisando em uma sequência. Doutor, mas não há um cenário em que vocês planejam cumprir o mandado logo depois do prazo dado pelo juiz se expirar não é esse cenário desenhado já? Ou há? Não, há todos os cenários previstos o primeiro, o principal é que se cumpra a ordem judicial na forma que ela foi emitida e não acontecendo isso aí se avalia o cumprimento de plano B mas eu repito isso não vai ser uma atitude assodada da Polícia Federal a FUTs tudo já tem um planejamento que vai ser seguido no padrão que nós já fazemos os nossos trabalhos avaliado, lógico, as condições em torno desse caso específico Doutor, o mando vem de São Paulo ou vai vir de Curitiba essa decisão da ação que será tomada? Não, depende da decisão da defesa do próprio réu do próprio se for cumprido da forma como está prescrita no mandado não tem que ter problema nenhum apresentam em São Paulo aqui, encaminham aqui para Curitiba porque a ordem judicial é clara que o cumprimento da sentença o início dela vai ser aqui na superintendência em Curitiba e para isso a Polícia Federal se preparou Doutor, a gente está aqui a meia hora meia hora de espirar o prazo dado pelo juiz Sérgio Moro e daí, nessas próximas meia hora e logo depois o que acontece agora exatamente aqui? Na próxima meia hora e depois? Aqui a superintendência os policiais federais estão aguardando a chegada desse horário e a expectativa primeira é que se cumpra a apresentação do réu e se isso não acontecer aí sim inicia os procedimentos para o plano B e a sequência de atos considerando que ele não se apresentou e aí vai seguir o ambiente normal Mas a chegada dele a 5 não vai acontecer mais? Esse é um cenário já real Nós estamos em Curitiba pode ser que aconteça em São Paulo e aí sim vai ser recepcionada a ordem judicial se ele se apresentar em São Paulo da mesma forma Vale se apresentar em São Paulo Na nosso entendimento sim Desde que ele se apresente São 4h28 ele está em São Bernardo ele não vai chegar na Lapa assim O que acontece a partir de agora? A partir de agora? A partir de A partir da O horário judicial Ele não vai chegar Após as 5h É um bom repórter Mas na verdade o horário judicial ainda não foi cumprido Ele seria um foragido? Não O mandado de prisão foi estabelecido um horário para que ele se apresente voluntariamente Não acontecendo A Polícia Federal vai cumprir o mandado de prisão Mas a condição de foragido ela é específica também Tem que haver os componentes de fuga de não apresentação de rejeição e isso nós só podemos só poderemos falar após as 17h Tá bom? Luiz Antônio Baldins Luiz Antônio Baldins Presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais Tá bom? Obrigado, presidente Desculpa a insistência Mas é porque é um prazer